Agora eu vou te mostrar o treino que eu fiz hoje, completinho, hein? Comecei abrindo a minha agenda personalizada pelo computador, mas você pode usar celular ou smart TV também. Hoje o treino era para braços, eu tinha 3 treininhos contando com o aquecimento. Então eu dei o play e claro, aumentei a tela pra ficar melhor pra visualizar. Comecei a ir preparando o meu corpo, as articulações, os músculos. Isso é super importante pra que você não comece o seu treino logo de cara, com altas intensidades. Precisa preparar o seu corpo pra que o treino renda melhor e você não se machuque. Aí eu já parti pro treino funcional com o professor Marcelinho. Eu adoro esse treino, ele é super prático, rapidinho. Eu sinto bastante a postura melhorar. Pega os ombros, o peitoral, o tríceps, bíceps e claro, o abdômen que a gente adora treinar também, né? E o último treino foi esse aí da professora Dani, ginástica modeladora para os braços mais firmes. Eu adoro essa prática, tem vários exercícios no chão, em pé. Você sente pegar tudo e ainda mais que acumulou o cansaço do treino anterior. Então eu saí com aquela sensação de missão cumprida mesmo e de trabalho muscular de excelência. Quer uma agenda personalizada pra você treinar em casa também? Clica no link da bio. Tchau. Tchau.